Olá pessoal, hoje nós aqui da PoliSolux iremos conversar um pouco com vocês sobre o nosso sistema. Esse de vermelho aqui é o nosso PC5512. Este que você está vendo aí, a coluna que une de um lado ao outro. Em cima vai um perfil trapézio, esse de azul, e lá em cima um rufo, um perfil de alumínio rufo. Aqui está uma garagem com 14 metros por 3, feito com o nosso perfil 5512, esse que você está vendo aí em vermelho. Neste caso aí do cliente anterior, ele fez uma cobertura retrátil, parte abre, parte fica fixa. Aqui nós temos a Struflex, que é uma cobertura com 3,30. Então, vamos dar sequência aqui. Aqui o nosso perfil U Pingadeira. Olha só que maravilha, diferente do perfil U de mercado. Muito bom. Aqui está o 5512, recebendo a fita dupla face. Essa fita VHB da 3M, ou dos fabricantes dos outros, né? Very High Bond, né? E aqui então está uma cobertura aí na Struflex, né? Uma cobertura aí com 3,30 por 2 metros de largura, né? Olha aí, com uma fumê refletiva. Fica muito legal, né? Então, voltando aí, o desenho aí do nosso 5512. Nessa cobertura aí de 14 por 3 metros, né? Como 3 metros ele ficou um pouco antes ali, então foi colocado a mão francesa, né? Ficou bem, 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 bem legal. Aqui está um outro exemplo do nosso perfil 5512. Uma varanda, né? Na frente de uma piscina, um projeto bem bacana também, que nós fizemos a um cliente. E aí está uma sugestão para você, né? Então, a viga calha aqui na frente, perfil 5512, lá em cima o rufo, cantoneira resolve, né? E assim por diante. E a chapa, você escolhe o tipo da chapa, né? Aqui está o 5512, o perfil F lateral, o perfil rufo que você encaixa na parede, né? E assim, dessa forma aí, você está vendo aí as opções da polissolution, né? Você entra aí, você diz quanto que dá largura, o túnel, né? O comprimento da sua cobertura e o caimento, né? Olha, o caimento dá 2,30m, dá 1,80m, né? Onde a água escorre, que vai cair dentro da viga calha, né? Então, é importante essas duas medidas, né? A largura e o comprimento, né? Tá bom? Então, vamos lá. E você está vendo aí essa obra maravilhosa na frente de uma piscina, né? Uma varanda, né? Com 5512, simples demais. Não existe nada no mercado tão simples quanto essa cobertura da polissolution. Aqui é uma casa de tinta em Goiânia, né? Olha só o que foi feito. Em torno de 2 metros de avanço, né? Então, foi feito com o perfil 5512, a cantoneira resolve na parede e a viga calha lá na extremidade, né? Olha só que beleza, né? Ficou muito bom. A água pode descer, a calha vai fazer a coleta, né? Então, está tudo legal. Aí, o 5512, as duas calhas nas laterais, né? Estão ali. Uma vez bem alinhado, o perfil, o sistema vai girar. Olha aí. Você quer como uma gaveta, né? Um sistema retrátil, né? Está aí, ó. Você tem a calha de um lado e o perfil resolve na parte mais alta, né? Tá bom? Então, está aí. Olha só. Fica leve, né? Não tem rolamento, não tem rodana, né? Mas é sempre muito bom a gente informar isso aí. Porque se não estiver devidamente alinhado, ele pode travar, né? Então, isso é um detalhe. Se você assumir o compromisso de fazer, instalar, né? No paralelo, no esquadro, sem problema nenhum. Você vai ter a sua cobertura. Pensando que a nossa retrátil é o quê? É uma espécie de uma gaveta, né? Você encaixa e você vai fazendo aí no sistema modular, um a um. Está aí os perfis da PoliSolution. E aqui nós mostramos para você como funciona a montagem modular. 5512, está aí a chapa de 10 milímetros, toda ela vedada, fixada com os parafusos, né? Tudo bacana, né? Então, está aí uma bela apresentação para você, né? Está aí o nosso 5512, né? Que nós estamos falando aqui, né? Então, você tem condição de fazer a especificação desse perfil. É um 50 por 30 com a fita VHB e como se fosse um cinto e suspensório. Um fixa e o outro amarra mesmo para valer, né? Não tem como escapar e não tem como entrar água. Temos mais de nove anos trabalhando aí com esse perfil. Não temos um caso de informação de entrada de água. Então, se você quer um sistema perfeito, estanque, que não entra água, é o sistema da PoliSolution. Está aí o 5512 com a fita VHB. Acabou, não tem outro, tá? Agora, se você quiser utilizar o vidro e aí você utiliza a gacheta, aí você pode usar o 5550. Outro perfil aí que bate no Google aí, dentro do nosso site, né? Pesquisa aí, 5550. Então, está aqui de novo. Antes de colocar a chapa, olha aí o nosso amigo Aguinaldo aí fazendo aí uma movimentação. Está bem alinhado. E assim foi feita essa cobertura. Isso aí é aqui em São José dos Pinhais, ali perto da boneca do Iguaçu, ali tudo com chapa infrared, branco leitoso, efeito anti-ofuscamento. Olha só que maravilha, né? Fica muito, muito bom mesmo, né? Então, está aí, né? Então, aí é um sistema abre e fecha. O cliente optou por essa situação aí, né? E é isso aí, com esse sistema super simples, conforme você está vendo, né? Pode consultar a gente, a gente orienta aí sobre o melhor produto, né? Para você, certo? Então, está aí mais uma vez, né? A gente mostra algumas imagens, né? Que faz você ter a convicção do que você está adquirindo, né? E assim, dessa forma, você fixa o conceito e faz o pedido. 5, 5, 12, com o perfil trapézio que vai em cima, com o rufo que vai na parede, o perfil viga-calha. Outro detalhe é que nós podemos fazer curvado. Nós temos uma calandra, uma máquina que curva o perfil, né? Outra novidade é a chapa compacta de 2,3 mm, as mais finas. Então, dá um excelente custo-benefício também. Então, está aí, muito bem exemplificado, né? Então, de forma aí que você pode fazer a sua instalação reta ou curva, né? Ou curva, né? Conforme você está vendo aí. Um túnel, uma passarela, entre dois prédios, né? Então, está aí, numa escola, num setor público, né? Está certo? Então, está aí, voltando aí no sistema retrátil, né? Está aí o Luizão aí, na parada, né? Aqui, uma obra do senhor, aqui de Mogi das Cruz, o Wagner, né? Em Mogi das Cruz, meu amigo aí, estive com ele aí, né? Nessa obra. E olha aí, está vendo? Cinco por cinco, né? Cinco plaques. Lá no canto direito, lá você está vendo o rufo, né? O rufo não é só na parte de cima, na parte lateral também. Ficou muito legal. E não tem como entrar água, né? Ficou muito bacana, né? Então, está aí. Olha ali o rufo, né? Está vendo? Com a gacheta de EPDM, né? Muito legal, né? Entendeu? Então, ficou bem bacana, né? Bem legal. Você pode observar aí, conforme está apresentado, né? Aqui são cinco placas, que no total vai dar cinco metros, né? E ele tem uma travessa no meio ali, de 100 por 50, você pode ver ali, né? Para suportar os 55, 12, né? Fica muito legal. Tá ali, você vendo ali? Aqui eles cortaram com aproximadamente um metro, né? Um metro e cinco. Fazendo a fixação. Parafuso a cada 25 a 30 centímetros, né? Tá? Então, aí, um trabalho muito bem feito. Estanque, fixação definitiva, né? Olhando aqui de baixo. Olha a placa infrared, né? Olha como é que ela fica, né? Tá vendo? É uma difusão da luz maravilhosa, redução de calor, fica muito bom, né? Então, tá aí, mandando um abraço aí para o senhor Wagner, de Mogi das Cruzes, meu amigo Wagner. Estive com ele aí, né? Então, é isso aí, né? Vamos lá, tá? Então, aqui você tem a exemplificação aí do pessoal fazendo com a daime, a montagem, né? Então, é tudo com segurança. É muito importante aí você ter essa noção aí, tá? Aqui nós mostramos para você aí o 5512 e do lado ali o perfil Banzo, né? Que você faz a mão francesa, você faz aí os todos frontais, né? Então, tá aí uma boa sugestão para você, né? Então, caso queira optar por esse sistema, né? Tá aí algumas dicas de ouro para você, né? Você pode interagir aí e dar um print aí. Olha, gostei desse sistema aqui. Então, manda o print aí e a gente vai atendê-lo, tá bom? Tá? Então, tá aí o sistema modular a cada 50 centímetros quando é 6 milímetros e um metro quando é 10 milímetros, né? Um metro e pouco, um metro e seis, 52, 53 centímetros e tal, né? Entendeu? Então, é isso aí. Mas a nossa sugestão, o alumínio não é barato, né? O alumínio por si só, ele é um metal nobre, né? Então, ao invés de você usar o dobro de perfis, né? Você usa metade dos perfis e uma chapa alveolar de 10 milímetros. Tá aí o conceito do viga-calha, né? Reto ou curvo, né? Então, de forma aí que você pode fazer qualquer coisa. Uma capa de piscina, por exemplo, né? Então, tá aí os desenhos, né? Mostrando aqui o cliente colocou um trilho, né? Ele colocou um trilho e ficou muito legal, né? Aqui uma cobertura, tipo um toldo, né? Reto, um toldo curvo, né? Então, ficou bem legal mesmo, né? Então, tá aí uma outra cobertura retrátil, né? Se você olhar aí, tá a viga-calha na parte de baixo. Do outro lado, o perfil resolve, né? E assim por diante. Então, é uma exemplificação dos itens que compõem uma cobertura dessa, né? Então, essa aí foi uma espécie de uma cobertura retrátil, né? Então, é isso aí. Se você não tiver a necessidade de abrir toda hora e etc., o nosso sistema é perfeito, né? Entendeu? Então, tá aí. Mais uma apresentação da PoliSoluxa. E aí, a gente deixa você aí para descansar um pouco. Amanhã é o dia nosso, né? Vamos fazer acontecer, né? Tá bom? Então, tá jóia. Então, forte abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.